Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Cresce o número de assaltos a bancos em Mato Grosso. Este ano já foram registrados 20% de roubos a mais que em 2008. E a maioria no interior do estado. Os bancários em Mato Grosso estão trabalhando em estado de alerta. É o que afirma o presidente do sindicato da categoria. E existem motivos para isso. Só este ano foram registrados 16 assaltos a bancos. Incluindo as tentativas, que não são menos assustadoras conforme os trabalhadores. Toda a população sabe quais são os dias que tem mais fluxo de numerários dentro das agências bancárias. São o pagamento daquela empresa maior no município, o pagamento da prefeitura, o pagamento da educação. E os bandidos se infiltram ali no meio da sociedade e obtêm essas informações também com muita tranquilidade. Os bandidos se apropriam e nesse dia fazem as suas ações, quase todas muito parecidas, com sequestro de clientes, sequestro de trabalhadores bancários. E então nesse sentido o trabalhador está em pânico. Cidades isoladas, pouco policiamento e ausência de itens de segurança nas agências são apontados como fatores que propiciam o crescimento de 20% no número de roubos a agências bancárias este ano. Em Sinop, bandidos renderam os funcionários, esperaram o horário de abertura do cofre e fugiram levando todo o dinheiro. Há poucos dias, os moradores de Paranatinga também se assustaram com a audácia dos bandidos, que fortemente armados, invadiram esta agência e levaram mais de 700 mil reais. Neste caso, quase todo o dinheiro foi recuperado e três dos bandidos foram presos. O que a gente tem percebido é que essas quadrilhas estão se especializando. São quadrilhas que terceirizam alguns serviços, elas têm células que trabalham cada uma na parte da logística, outra na parte da execução. E elas estão preferindo o interior do estado porque dentro das capitais existe um trabalho de fortalecimento das suas polícias, tem uma capacidade de reação maior, é por isso que elas estão buscando no Brasil todo agir nas cidades menores. O marginal, ele sempre procura onde está mais fácil para ele, então quanto mais dificuldade se colocar para a ação do criminoso, ele vai procurar um lugar mais fácil.